Olá pessoal do canal EmmanuelArts, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Depois de algum tempo sem trazer o tutorial que eu havia prometido, conforme vocês estão acompanhando lá no Instagram, eu já estou trazendo. Pessoal, me desculpa porque eu devia ter trazido esse tutorial na semana passada, só que não deu, porque mudaram o meu horário lá no meu trabalho e aí eu estou tentando conciliar agora os momentos de gravação de vídeo, porque foi uma mudança bem brusca que eu não estava esperando e foi justamente no final da semana passada que eles acabaram mudando e era para eu ter feito essa gravação de vídeo no final da semana passada também, mas não deu. Só que hoje eu estou trazendo aqui para vocês. O pessoal que está acompanhando lá a página EmmanuelArts no Instagram, veio eu postando esse desenho aqui e eu perguntei para a galera se eles gostariam que eu trouxesse um tutorial ensinando como fazer as medidas proporcionais de um personagem junto com o Neto. E aí o feedback foi bastante positivo. Como o pessoal gostou, eu prometi que estaria trazendo então um tutorial. Semana passada não deu para trazer, mas hoje eu estou trazendo aqui. Eu vou ensinar para vocês o passo a passo, apesar de eu já ter feito aqui algumas coisas que é para poder adiantar e o vídeo não ficar muito comprido. Ok, viemos e convidamos. Se você ver o vídeo muito comprido aí na hora da sua busca, você provavelmente já vai descartar ele, não vai querer assistir, vai sim procurar um vídeo que seja mais rápido. Então foi pensando nisso que eu já dei uma adiantada aqui. Primeira coisa que eu fiz, eu estou aqui com a folha tamanho A4, ela está na horizontal. A folha tamanho A4 na horizontal, ela vai ter uma medida de 21 cm aqui. Então o que foi que eu fiz? Eu fiz uma medida de 2,5 cm aqui e 2,5 cm aqui. E passei essas duas retas aqui mais externas. Por que? 2,5 com 2,5 dá 5. Então se eu tenho 21 e tiro esses 5 cm, eu fico com 16. Isso daqui vai ser muito importante, você tem que gravar aí. 16 cm daqui dessa ponta aqui até aqui. 16 dividido por 2 vai dar justamente 8. Não sei se vai estar dando para vocês verem, que eu inclusive marquei aqui as numerações. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Por que 8? Porque a medida padrão, vou pegar aqui novamente o desenho, a medida padrão que vai ter para que um boneco, um personagem tenha um corpo proporcional vai ser justamente de 8 cabeças. a medida de 8 cabeças. Se você pegar 8 cabeças e colocar uma em cima da outra, vai dar altura padrão, proporcional. Vai deixar o seu personagem proporcional. Então um personagem proporcional, ele vai ter então a altura de 8 cabeças. Conforme essa amostra aqui que eu já tinha feito anteriormente. Feito isso, eu dividi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A partir disso aqui então, todo boneco, o personagem que eu vou desenhar, vai estar dentro dessa medida. Daqui até aqui. Eu vou trabalhar dentro dessa medida de 8 cabeças. Então vamos lá. A primeira coisa que eu vou fazer aqui para vocês vai ser um desenho um pouco mais simples. Utilizando essas medidas aqui. Começando, é claro, com a cabeça do personagem. A cabeça um pouco oval. Só mesmo para poder dar ideia de que é uma cabeça. Tendo isso daqui em mente, depois de ter feito isso, eu vou puxar aqui o pescoço do nosso personagem. E aqui já é importante eu começar a arriscar aqui no meio uma menina vertical que venha medir justamente o meio do personagem. Se você quiser usar uma régua, usa. Se você não quiser usar, não precisa usar. Eu não estou utilizando aqui a régua porque é para não dar muito trabalho. Mas é apenas para que vocês entendam então. Eu tenho uma ideia em mente. Então feito isso, no primeiro espaço aqui, onde está o número 1, vai ser a medida da cabeça. Na segunda, bem aqui no limite da segunda, é onde vai ser o peito. A altura do peito. Então aqui na segunda é a altura do peito. Mais ou menos aqui vai ser então a medida da clavícula. Como é que eu vou saber qual é a medida exata da clavícula? Eu procuro usar em média a largura da cabeça. A medida que eu tenho na largura da cabeça, é a que eu vou fazer daqui para cá, do meio para cá. e do meio para cá. Mais ou menos isso. Claro que essa medida aqui, ela vai variar de acordo com o tipo físico do personagem que você está desenhando. Outra coisa, todos os bonecos aqui que eu vou desenhar, os personagens, as estruturas aqui que eu vou estar desenhando, vai ser sempre uma figura fixa, não vai estar apresentando nenhum tipo de movimento. Porque conforme você vai fazendo o seu personagem com movimentação e angulação, automaticamente as proporções, elas tendem a mudar. a medida do peito é a medida do peito. Bem aqui, vai ser a parte da cintura, o final da terceira. Mas eu costumo puxar aqui, mais ou menos assim, e desço. um lado, do outro. Porque bem aqui, vai ser o ummbigo do personagem. Para cá, eu já vou puxar a parte do quadril. Do terceiro, para o quarto, quadrado. Aqui eu costumo fazer uma medida no meio, imitando como se fosse a parte osso, o esqueleto, do quadril. E aí eu vou puxar. Daqui, até o limite da sexta cabeça. Sexto traço. Sexto espaço. E daqui, eu fiz esse pontinho, simbolizando a marcação do joelho. Então, desço quase até o fim, de novo. Faço outra bolinha, representando o que vai ser o calcanhar. Daqui, o que eu faço seria o pé. Aqui eu posso fazer um círculo, representando o joelho. E posso puxar aqui, a coxa. Daqui, até o meio. E aqui, eu posso puxar a parte da panturrilha. Vou colocar muito detalhe, que é só mesmo para vocês entenderem a medida, as medidas. esse ponto aqui, representa o topo do ombro, que ele vai vir até mais ou menos aqui, na altura do umbigo. faço outro ponto, e vou descer até o limite do quarto, aqui, ó. Aqui eu faço um círculo, representando a membro. Outro círculo aqui, representando a articulação do cotovelo. Faço essa emenda. Aqui eu posso fazer outro círculo, representando a articulação do poço. E faço preenchimento. Aqui vai ser a representação das mãos. Eu não vou estar detalhando, porque afinal das contas, não é isso, um intuito tutorial. Mesma coisa que eu fiz de um lado, eu vou fazer do outro. A mesma medida, só espelhando. o joelho, calcanhar. Articulação do joelho, poxa, articulação do joelho, calcanhar, o panturrilho. E aqui, o pé. da mesma forma que o cotovelo, pulso, marcação do ombro, marcação do pulso, e a mão. Isso daqui são apenas as medidas. a partir dessa estrutura aqui, você pode então começar a fazer os preenchimentos, para poder fazer o personagem que você quiser fazer. Dentro dessa estrutura aqui, nós podemos espelhar e fazer o indivíduo, o personagem de lado. que vai ser basicamente a mesma coisa, já temos isso aqui como referência. Então, eu faço aqui, a medida da cabeça, já tem, aqui a parte de trás do trânsito, a medida da cabeça. A partir disso daqui, eu puxo o pescoço, e começar a puxar já a parte de trás. a mesma medida que eu usei aqui, eu uso aqui também, para fazer o ombro. Medida do ombro. Puxo aqui, para começar a fazer o braço. Aticulando o pulso. Aqui eu já puxo, aqui eu sei que vai ser o final do peito. Aqui a articulação do pulso. Aqui eu faço, seria a mão. Meio da barriga. Aqui vai ser, o início do quadril. Final do quadril. Bem aqui no meio, eu começo a puxar, a coxa. Venho até aqui. Depois venho até mais ou menos aqui. aqui fica a marcação e a articulação do joelho. Aqui a coxa. A articulação do calcinha. E aqui, o pé. a medida vai ser, então, basicamente, essa daqui. vou deixar aqui um pouco mais reta. Essa perna dele. Acabei não fazendo aqui a linha, que é para vir no meio. E aí, o pé. Então esse aqui é o corpo visto na lateral de PP. A próxima vai sentar a mesma estrutura do corpo só que de costas e vai mudar muito a estrutura vista de frente, pescoço, vista de costas, aí vamos ter a medida, é importante passar aquela linha vertical no centro, na figura, para marcar justamente o centro dela. Então mais ou menos a mesma largura que nós fizemos aqui, com a medida da cabeça, eu passo para um lado e passo para o outro. A medida aqui do que seria o peito, só que aqui vai ser um outro tipo de musculatura, da mesma forma desse outro lado. A partir daqui eu posso puxar o braço, usando como referência tudo que eu já fiz, tanto de um lado, quanto também do outro. O ombro, o cotovelo, o ponto de um lado, quanto também do outro. Aqui a cintura, o quadril. A medida de onde vai sair, seriam os fêmeos. A medida de onde vai sair, seriam os fêmeos. A partir dessa estrutura aqui, vocês podem fazer basicamente qualquer personagem. se a anatomia do personagem, se a anatomia do personagem não for muito distinta, então se você fizer um personagem que o traço seja muito específico. Mas, em média, você pode a partir disso daqui, praticamente estruturar qualquer personagem. Seja de anime, seja de cartoon, enfim, pode ser basicamente qualquer personagem. Repara muito nessas mãos aqui não. Aqui o intuito não é desenhar mãos. Já fiz um tutorial ensinando como desenhar mãos, depois você dá um pulo lá para poder ver. Só para poder ver justamente essa marcação aqui. essas proporções. É um tutorial bem rápido, apesar de que o vídeo aqui já está muito extenso. Mas eu espero que isso aqui ajude vocês a poderem entender essa questão da proporção de oito cabeças. E você pode fazer, então, um personagem com essa medida de oito cabeças, que aí você vai ter justamente essa percepção aí. Para não fazer tão desproporcional. Uma dica que eu lhe dou também, depois que você desenhar o seu personagem, não esse exercício aqui, mas você fez um personagem, quer saber se ele está desproporcional, você vai pegar a folha, a folha que você fez o desenho, você vai virar ela do avesso. Eu acho que eu já dei essa dica aqui no canal, vai colocar ela contra a luz. E aí você vai conseguir ver, por causa da mudança de perspectiva, você vai conseguir ver algum espaço no personagem que precisam ser ajustados, caso esteja desproporcional. Esse exercício aqui é importante para evitar você ficar fazendo aí desenhos, com um braço maior do que o outro, com uma perna maior do que a outra, ou personagem um tanto torto. Isso dá uma sensação estética muito ruim quando você olha para o seu desenho. Não só você, mas principalmente os outros. Você tendo o cuidado de poder praticar esse exercício aqui que eu acabei de fazer com vocês, vocês vão começar a desenvolver essa habilidade e conseguir fazer os personagens de maneira proporcional sem estar sempre preso a essas linhas. porque o objetivo é que esses tipos de marcações aqui, essas linhas, sirvam apenas como guia. Imagine isso! O objetivo final é você se libertar de tudo isso e você ter um bom olho, uma boa visão, uma boa percepção das medidas e conseguir aplicar assim que está preso a essas linhas. Então pessoal, esse é o tutorial que eu trouxe hoje, espero que tenha me ajudado. Você comenta aqui embaixo se te ajudou, se ficou alguma dúvida. Sugere qualquer coisa lá na nossa página no Instagram também, algum outro tipo de tutorial que vocês gostariam de ver. Mas por enquanto é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se você não é inscrito, por favor se inscreva. E deixe o teu like aí se te ajuda de alguma forma para você poder estar ajudando na divulgação do nosso canal. Fica com Deus e até a próxima!